oi gente tudo bom hoje vim aqui fazer um vídeo é um vídeo vai ser meio polêmico eu tenho certeza disso e eu já era para ter feito esse vídeo há um tempo também muita gente me faz essa pergunta dane existe discriminação na inglaterra existe racismo na inglaterra bom eu vou começar fazendo uma pergunta pra vocês gente existe discriminação no brasil existe racismo no brasil eu vou falar pra vocês eu tô pra conhecer um país mais racista do que o nosso o nosso país gente ele já começa o racismo assim escrachado a discriminação entre pobres e ricos ou escrachada na cara da gente primeiro pelo é no brasil os padrões de vidas eles se contradizem assim a olhos nus né você vê ali uma favela de um lado e uma e coberturas valendo 10 milhões de outros então a gente tem um contraste muito grande daqui a pouco tem ônibus coletivo coletivo entra todo mundo e tem ônibus seletivo porque ônibus seletivo para entrar só quem tem mais dinheiro para ter um pouquinho mais conforto sendo que eu acho que todo mundo deveria ter esse conforto para trabalhar que é o mínimo que pode acontecer eu já andei muito de ônibus no brasil e quando você vai de coletivo a coisa realmente fica feia gente seja pegar um ônibus lotado na hora de ir para o trabalho na hora de voltar quem pega e sabe do que eu tô falando né outra coisa que tem no brasil elevador social e elevador de serviço porra cara elevador social que os moradores os chefinhos entrar e o de serviço para os empregados por que eles não são igual a gente por que eles têm que ir lá se esconder no elevador de serviço eles são sujos eles têm uma doença contaminosa não sei mas no brasil ainda existe isso porque que empregada doméstica tem que usar o uniforme aqui na europa empregada doméstica ela senta até na mesa com você para comer porque aqui empregada doméstica é muito valorizada pessoas muito ricas têm empregado duas vezes por semana elas chegam de carro é o emprego normal como outro qualquer não há aquela doméstica que a minha empregada aí traz um copo de água pra mim você não passou essa roupa direito não fez isso gente então eu não sei se tem país que discrimina mais as pessoas do que o nosso próprio país olha o caso do gian carlos né quando ele foi morto o gian carlos se tivesse sair de uma cidadezinha do interior de minas onde ele morava indo para belo horizonte para o rio tentar uma vida e fosse morto na favela que que acontecer com certeza eu falar que estava metido com tráfico né mas como foi aqui na europa foi um horror mas no brasil é o país que mais se mata por dia então gente é tudo que vem aqui pra fora é sempre um horror esses dias eu tava lendo uma história de uma mulher que ela falou assim eu sou muito discriminada porque eu sou brasileira porque eu sou casada com inglês eu tenho visto de casamento aqui e eu fui para o brasil já 20 vezes em dois anos e toda vez que eu volto eles me param na imigração começam a fazer várias perguntas minha filha eles estão direito deles você tem visto de esposa e mesmo se você tivesse passaporte europeu ficar vindo 20 vezes para o brasil em dois anos pode ter certeza que eles iam achar que tem alguma coisa errada com você e é um direito deles entendeu no brasil eles não param porque eles não querem aliás param também mas não é tanto porque eles não querem que eles querem turista gastando dentro do país agora se aqui fora tem essa lei a gente também tem que obedecer as leis a gente tem que ver o lado deles também as leis têm que ser respeitadas entendeu então eu acho gente que às vezes a discriminação ela vai muito da cabeça de cada um eu nunca me senti discriminada aqui na inglaterra nunca mas eu também nunca me coloquei na situação de uma discriminada se eu começar que uma pessoa falou alto comigo é porque eu sou brasileira aí sim eu vou eu vou estar me discriminando não as pessoas entendeu então eu acho assim eu sinceramente eu não conheço casos de discriminação aqui nem com gays nem com negros nem com brasileiros nem com nada pelo menos eu nunca vi aqui na inglaterra gente se você entrar no hospital você vai ver vários médicos negros indianos asiáticos então como pode um país desse ser racista senão você não teria essas pessoas lá dentro no brasil porque um juiz é negro todo mundo faz ah ele é negro ele chegou a ser um juiz ele não sei o que o que seria para ser uma coisa normal porque o negro tem a mesma inteligência que uma pessoa branca essas coisas gente não entra na minha cabeça porque eu não consigo ver a diferença entendeu para achar porque agora é uma coisa porque que negro precisa de cota para a universidade eu acho assim de repente fosse fazer cota faria então pra já que o ensino no brasil uma bosta em escola pública desculpa gente não é generalizando mas vocês sabem muitas escolas públicas o ensino é uma bosta não por causa dos professores mas por causa do sistema que não dá eles não dão ferramentas né para o professor de repente está fazendo coisas que outras escolas fazem particular sabe então assim então teria que ter vaga aí para escola para que precisa de escola pública não sei se tem se tem alguém me fala sabe agora tem o tal do enem né que aí eu acho que ficou uma coisa meio igual porque é quem tem nota total mas assim gente eu acho assim que o brasileiro é o povo que ele próprio se discrimina eu tava vendo antes de começar esse vídeo um vídeo do marião 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 não sei se ele ver meus vídeos mas eu gosto muito dos vídeos dele lá ele mora na irlanda e ele tava falando porra gente esses brasileiros filha da puta que dizer que um brasileiro morava com nove outros brasileiros uma casa deu a limpa em todo mundo pegou dinheiro e sumiu então olha só a gente é o próprio brasileiro aí se colocando numa situação entendeu porque pô você já chega vai fazer merda no lugar claro que você vai ser discriminado entendeu não tem o pé você próprio está se colocando nessa posição não são as pessoas então é isso que as pessoas têm que entender tá bom quando vocês vierem aqui longe eu quero que vocês prestem atenção a gente quando você estiver em um bar da moda no shopping onde for vocês vão ver negros trabalhando com o indiano de turbante com o inglês com não sei o que então a diversificação é muito grande então isso prova que o país não tem esse racismo todo que o povo acha que tem lá fora que tem né que lá fora o brasileiro vê a inglaterra sei lá como país super racista então eu pedi para o pessoal lá na minha página no facebook fazer umas perguntinhas pra mim e agora eu vou estar respondendo as perguntinhas deles e se você não me segue ainda no facebook vou deixar o link em baixo do facebook do instagram aí vocês podem me seguir por tudo quanto é lugar então vamos lá a outra coisa que eu vi o marion falando que eu achei muito interessante gente a vida é a lei da atração se você jogar uma bolinha com força na na parede ela vai voltar com força para você então presta atenção como você também trata as pessoas como você se porta porque com certeza a que se faz a que se paga então cuidado nos colocar um papel de vítima mas olha bem o que você tá fazendo também né bom então vamos lá responder agora as perguntinhas que deixaram pra mim no face então vamos lá responder as perguntinhas bom o bruno bassi bruno um beijo bruno tá sempre participando com aqui é dane você já presenciou algum tipo de discriminação aí e qual impactante a diferença entre o brasil e inglaterra nesse quesito bruno olha eu nunca presenciei nenhum tipo de discriminação tá pra falar a verdade eu nunca presenciei eu acho que impactante é isso que eu acabei de falar entendeu aqui o ônibus é ônibus metrô é metrô não tem esse negócio de seletivo coletivo claro você vai não volta em primeira classe né classe turística tal mas questão de ônibus na cidade todo mundo é todo mundo assim vai frequentar o mesmo ambiente entendeu eu acho que quem teria que dar esse negócio aí de qualidade de vida pra gente seria o governo aí no brasil porque é o próprio governo que faz essa discriminação essa diferença de de classes sociais que a gente tem aí né bom a lília ferraz beijo lília 1 oi dane um ótimo dia pra você me chamo lília tenho 26 anos moro em são paulo acompanhe seu canal há pouco tempo e cada vez gosto mais de seus vídeos brigada sou negra e ao contrário do que a maioria das pessoas pensa noto que aqui são paulo preconceito racial predomina nas relações negro com negro eu por exemplo não tenho quase amigas negras é os homens negros não demonstram interesse por mim você nota esse comportamento semelhante ao no exterior noto sim olílio eu noto sim eu já cheguei até comentar com alguns amigos meus de eu vejo um preconceito maior aqui dos negros com os negros mesmo aqui você vai ver muitos negros com loiras você quase não vê negros com negros tá e você vai ver muitas negras com homens brancos é é a grande maioria e até em embaladas assim quando a gente sai eu já reparei sim que de o próprio círculo deles eles acabam se discriminando então eu acho que isso vem mais da cabeça da pessoa do que de fora uma vez eu tava em gatwick no aeroporto duas amigas minhas a gente é pra irlanda e tinha uma negra e um loiro na nossa frente e a gente olhou sei lá as três olharam de repente na mesma hora pra eles mas de jeito nenhum a gente olhar porque era um louro com uma negra gente porque aqui você cansa de ver isso isso aí não tem nada a ver entendeu e a mulher menina começou a gritar com a gente tipo estão olhando o que estão olhando o que ea gente ficou até sem graça sabe então eu acho que a discriminação vem aí de repente da própria cabeça de muitos negros mais até do que de brancos para negros para negros amanda dani como sabemos existe vários tipos e meios de discriminação aí amanda beijão é aqui no brasil uma também a diferença de idade entre os casais eu por exemplo sou casado com homem mais velho do que eu e as pessoas insistem julgar e discriminar isso também é um preconceito pois as pessoas julgam ser ao menos conhecer e eu fico indignada se você puder e quiser gostaria que falasse sobre a diferença de idade entre entre casais pode até ser num outro vídeo é amandinha vou falar aqui mesmo olha eu já namorei um senhor de 60 anos aqui na inglaterra e aqui não existe isso gente aqui é gordo com magro novo feio com bonito lindo com horroroso velho com novo novo com velha então realmente aqui as pessoas estão sorry do português o povo tá se cagando para você com que que você faz tá nem aí para sua vida sabe eles cuidam mesmo da vida deles se o única as únicas horas que eu olhei é que eu senti preconceito quando eu namorava o nil era realmente dos próprios brasileiros que às vezes olhavam para mim torta tipo assim essa aí tá com ele por causa de dinheiro né óbvio então é mais ou menos esse o pensamento que infelizmente vem na cabeça das pessoas mas eu também como não ligo para nada que o povo pensa sobre mim então fica por aí mesmo bom a outra da larissa correia larissa beijo larissa lá da itália dani gostaria de saber se alguma vez você passou por alguma situação desagradável é aí ou em algum outro país por ser brasileira você acha que os ingleses no geral são preconceituosos por exemplo aqui na itália não vejo preconceito com brasileiros mas vejo por exemplo preconceito com muçulmanos ou pessoas que vêm do leste europeu larissa olha eu nunca passei nenhuma situação por exemplo uma vez eu tava voltando do brasil eu peguei um voo por amistadão e eles me pararam eles olharam minhas malas tipo como eles estivessem procurando droga na minha mala e eu nem passaporte brasileiro mostrei a eles então como que eu vou falar que eles me discriminaram porque eu era brasileira se eu tava entrar no passaporte europeu então gente é aquela coisa eles me pararam que eu fui uma escolhida da fila acho que eles me viram sozinha vindo de amsterdã porque o voo tinha feito escala e eles foram lá me checar normal eu vou achar que eles estão discriminando só porque eles olharam minha mala não não acho acho que eu fui escolhida ali na fila da hora entendeu é aqui eu não sei eu já vi eu já vi já presenciei uma vez uma briga no supermercado era uma senhora inglesa ela estava na fila e uma muçulmana de uma muçulmana não sei que raça ela era porque ela tava lá com com burca aquele monte de coisa né ela entrou eu acho que ela não viu essa senhora e ela entrou na frente da senhora na fila e elas começaram a discutir a senhora e elas começaram a discutir sabe e essa senhora aí que era muçulmana também não sei se era senhora não dava pra ver o rosto dela ela falou assim a você me respeita que eu sou british né que eu sou nossa gente nisso a a senhora que era inglesa né a você é british nada vocês vem para o meu país vocês arrumam casamento já vem pegar passaporte perder benefício isso e aquilo e falou um monte então foi assim acho que a única vez que eu vi mesmo é alguém brigar tal por causa disso e com o leste europeu eu já vi alguns ingleses sim muito revoltados com o pessoal do leste europeu porque gente às vezes eu não tiro nem a razão deles o leste europeu ele foi aberto aí para entrar na na comunidade europeia países como a romênia e eslováquia e eslovênia e gente esse povo teve uma época que eles baixaram tudo em alguns países da europa e começaram a pedir benefício governo pedir apartamento pedir dinheiro pedir isso pedir aquilo tanto que hoje em dia mudou bastante para uma pessoa conseguir um benefício hoje em dia é muito difícil mas antigamente era mais fácil entendeu porque porque só pedia mesmo quem precisava eles começaram a vir aqui falar que estavam na rua aí eu acho que o governo dava casa eles alugava essa casa e voltava para a terra deles isso foi começando a ser descoberto isso realmente caso causou um grande constrangimento assim com as pessoas do leste europeu eu sinto até mais do que com nós brasileiros tá então eu acho que talvez eles também procuraram e acharam um pouquinho e para ser discriminados marcelo quintiliano meu amor beijo dane ótimo tema é você também poderia fazer um vídeo sobre discriminação sexual relação às orientações e casamento gay também seria um tema bacana marcelo como eu te falei que eu ia responder aqui nesse vídeo mesmo olha gente é antes de vir para a inglaterra pera aí bom respondendo a perguntinha do marcelo antes de ouvir para a inglaterra gente eu sempre tive muitos amigos gays a minha mãe sempre teve muitos amigos gays eu sempre convivi muito bem no meio de gays só que eu nunca tinha visto assim um gay beijando do outro homem um homem beijando outro homem não gay né um homem beijando outro homem e quando eu cheguei aqui na inglaterra eu fui numa boate com umas amigas minhas e eu lembro que eu descendo a escada para ir para o banheiro eu vi um dois homens beijando e eu vou falar para vocês que na hora eu meio que senti assim um um baque porque eu nunca tinha visto até porque no brasil essa coisa fica muito mascarada né então eu nunca tinha visto mas depois disso acho que eu acho que é tudo a questão como você como você é criado sabe depois disso hoje por exemplo hoje em dia o que eu quero dizer se eu vejo eu vejo isso como uma coisa mais normal do mundo e aqui na inglaterra aqui em londres principalmente vocês vão ver muitos casais gays em restaurantes em bares em boates no metrô no parque então assim as crianças aqui elas já crescem vendo isso como normal não igual no brasil que as pessoas crescem vendo isso como um bicho de sete cabeças entendeu eu tenho muitos amigos brasileiros que depois que eles vieram para inglaterra eles assumiram a homossexualidade deles porque eles falam que aqui é um país que dá mais liberdade para eles poderem fazer isso coisa que infelizmente no brasil eles tinham que esconder às vezes até da própria família de amigos no emprego então aqui dá mais liberdade mesmo porque o homossexual aqui tanto para o homem quanto para a mulher gente é uma coisa super normal super normal não tem esse negócio de a falar um gay não existe isso sabe aquela bicha não tem gente não tem tô falando para vocês se vocês forem para o bairro de sorro tem vários bares gay e não existe não existe essas coisas então é eu acho que a inglaterra principalmente aqui em londres é um lugar assim deve ser o paraíso para quem realmente quer assumir sua homossexualidade para quem realmente quer ter uma vida normal porque no brasil pelo que eu vejo ainda não dá pra ter uma vida normal você sendo homossexual por mais que homossexuais estão lutando pelos direitos eu acho ainda o povo da brasileiro vez com grande discriminação marcio marques marcio beijo é dane a minha pergunta tem um pouco a ver com a do marcelo como você percebe a discriminação como os homossexuais não reunido é diferente do brasil aqui na holanda é muito diferente existe sim mas é sutil já no brasil eu achava que a discriminação era na cara então marcio foi o que eu acabei de falar pra vocês né aqui realmente eu não vejo essa discriminação sabe de de gays pelo menos eu nunca vi esse negócio de homofobia de repente existe mas também assim não sei nunca vi no dia a dia assim eu nunca vi claro que deve existir deve existir mas eu acredito que no brasil realmente a discriminação é muito mais descarada do que aqui o cainã cainã beijo lindo é dane como o povo inglês encara o fato do casamento gay eles não são como alguns brasileiros que acha que isso é doença cainã o casamento gay ele é totalmente válido aqui dentro do do reino unido se você for brasileiro casar com o inglês você vai ter passaporte britânico entendeu então casamento gay ele é totalmente ele é totalmente aceitável aqui é não não aqui não é doença ser homossexual aqui não é doença gente ser homossexual aqui é você ter uma escolha de vida vai uns querem ser homossexual uns querem ser heterossexual uns querem ser bissexual então assim acho que a vida é sua quem tem que fazer suas escolhas é você e as pessoas elas merecem ser tratadas pelo que elas são né pelo que elas escolheram é pela opção sexual delas eu acho que isso aí é ridículo entendeu eu sou totalmente contra homofobia sou totalmente contra e eu crio meu mesmo de longe gente vocês podem não acreditar eu crio meu filho meus filhos com essa cabeça aberta meus filhos vieram longe eu apresentei casais de amigos gays pra eles entendeu falei olha esse aqui é casado com esse aqui eles são amigos da mamãe e sabe porque que não chocou eles porque desde criança que eu ensino eles que as pessoas elas são todas iguais perante os olhos de deus não é porque uma pessoa tem uma opção sexual diferente da sua que essa pessoa é menos que você entendeu então eu acho assim é eu acho que a gente é semelhante aos olhos de deus é esse negócio de discriminação racismo gente por favor às vezes está um pouco na cabeça também das pessoas sabe eu sei que talvez em relação aos gays no brasil seja até mais complicado mas eu acho que está na cabeça das pessoas eu acho que é uma coisa que a gente tem que lutar para isso acabar eu falo que se um dia eu for para o brasil vamos candidatar à política eu vou acabar com essas coisas com essa com essa coisa de minoria com essa coisa de diferença de raça diferente gente pelo amor de deus nós estamos no ano de 2013 né vamos aí crescer vamos abrir nossa mente horizonte sabe então assim gente é esse foi o vídeo que eu fiz para vocês eu espero que vocês tenham gostado se gostaram dá um joinha no vídeo não se esqueça de subscrever aqui no canal super beijo fiquem com deus para todos meus amorzinhos aí que me mandaram pergunta para todos vocês que estão sempre me seguindo estão sempre me apoiando até o nosso próximo vídeo tchau